Paracate da banca é bom e as outras chegaram lá, chegaram ao Nacionais na hora que faça deseo desde o período o Zambia o Zambia passou a aprender que nos confundimos com o TN Quando a gente fica na Zambia, o time é muito bem, e a gente está no Brasil. A gente está no Brasil, a gente está no Maratão. O presidente do time é muito bem. A gente está no Brasil, a nacional team, a gente está no Brasil. A gente está no Brasil e a gente está no Brasil. A gente está no Brasil. A gente está no Brasil. Esperamos as coisas. Como vocês têm Brooke. O que vocês farão é grande? Vou dar a Engina. Vocês estão indo para esse cara. Tchau, tchau 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 Tchau